Estamos aqui na confraternização do Simpro 2022 em Vitória. Estamos tendo o prazer de ter a presença da nossa deputada Jaque Rocha. O que significa estar aqui junto com os professores nesse dia 15? Primeiro agradecer ao Simpro, que é um sindicato tão importante e que vem fazendo um trabalho com sua diretoria de cada vez mais valorizar o professor, valorizar a educação. O que significa a sua eleição para o nosso estado? Muito mais para além de mim, como fui a primeira mulher negra a ser eleita deputada federal. Eu acredito muito que a representação de todos os trabalhadores e trabalhadoras é o que garante uma representatividade dentro da nossa democracia. Então eu espero defender todo o estado do Espírito Santo, representar as mulheres a essa categoria. Mas assim, a juventude, a população LGBTQIA+, o meio ambiente, coisas que são importantes para a gente discutir, para que a gente tenha uma cultura nossa valorizada em todo o estado do Espírito Santo. E agora a gente vai te esperar lá no nosso programa. Depois não vamos marcar um dia. Vou te ocupar, mas não vou te deixar curtir a festa. Obrigado, tá? Parabéns a toda a diretoria do Simpro por essa data. Feliz dia dos professores e das professoras.